E começou mais um treina essa bagaça, a gente já voltou com tudo agora aqui na Escola do Freestyle, vamos estar analisando você no Instagram, tá bom? Então a hashtag treina essa bagaça e marque a Escola do Freestyle nos seus Reels, que a gente vai estar assistindo aqui e comentando. É isso aí, a gente vai fazer por partes para não ficar muito longo, senão fica um vídeo só de uma hora e você não vai querer assistir, então a gente vai semanualmente atualizando aqui, fazendo alguns vídeos não tão longos para ficar legal e você conseguir acompanhar a gente. A gente já fez a primeira parte, esse é o parte 2, vamos continuar aqui, estamos na página aqui com os vídeos que utilizaram a hashtag, vou começar por um aqui do campeonato que é interessante, a gente estava lá, né? No canal você consegue ver os vídeos que a gente cobriu lá a competição, não sei se vai sair, não sei qual data você vai ver, mas vai estar no canal em breve. Vai sair. Vamos lá, vamos aqui ver esse caboclo aqui, que eu acho que é o Rodrigo, ó, Reelzinho, vamos ver. Ah, esse aí é na batalha, ó, legal na batalha, hein? Side to side, controlezinho bom, jogando. Controle bem bacana mesmo, hein? Sabe o que está fazendo, ó. Voltou para o lower. A, L, vários HTWs, A, L. Já A, L, A, L como A, L, show. Bom na batalha, hein? Bom na batalha, excelente. Isso aí já é outra coisa, é o mesmo vídeo, assim, já é outra sequência. Transição. Sequência de seat agora, com transição. Achei afobada, mas tudo bem. Tem um controlezinho para treinar o seat com mais calma, fica mais bonito. Legal isso aí também. Vou inverter na perna ali, você viu? Agora eu não sei se é o Soul, que era Strong ou Weak, ou foi a volteia. É legal, Guilherme. Gostei, vamos lá, próximo. Parabéns, Rodrigo Gizé. É ele? Mais um da batalha, vamos ver, ó, slowzão. Patrelique, universal. Da hora demais. Aí, aí, já capturou meu coração desse jeito, né? Começou de palitrique. Legal. Tem como não. Legal, os tipos de Reels que a galera gosta também, que é curtinho, vídeo... Câmera lenta, câmera lenta da hora. É isso aí. Vamos descer? Vamos aqui, ó. A gente já parou daqui da última vez. Vamos ver isso aqui. Thiaguinho, mais uma vez. Encerrou o nosso último vídeo. Vamos ver agora. Anderson Avas. E aí, mandou... Isso aqui é a versão brasileira. Anderson Avas. Prendeu e mandou um gauchinho duplo ali. Gauchada dupla. É, ó. AK3000 pra si mesmo. Tem controle, né? Dá pra ver que entende o que tá fazendo. Maneiro, maneiro. Gostei. Como difícil. Então, vamos lá. Mais um dele aqui. Também. Não, o dele não. Esse aqui eu não vi não, não, hein? Esse aqui é novo. Pedro FS. Vamos ver o Pedro FS. HT. Combinho, Magilão. Magilão. Com o controle, comemorou. Olha a cara do... Do caboclo, entendeu? Foi de novo. Mandou eu quando tava bolado, quando erro. Como... Não sei o que ele acertou, né? Não sei se é ele. Caraca lá. Não, ele tava comemorando. Porque a legenda é... Foi difícil, mas saiu. Então, ele tava comemorando. Claro que comemorou, pô. Magilão, filho de combo, tá? Pum. Pum. E receba. É, Lizinho que saiu. Marizada. Lizinho. Boa, Pedrão. Manda mais, manda mais. Dá um like pro menino lá, pô. Bora, então, cadê? Pode crer. Double click aí. Show. Olha mais um, olha mais um. Esse cara aqui é quem? Vamos ver. Kelvin. Chora. Na roça. Toma, mano. Timo. A L, foi? É. Timo. A HT. Bonito, A HT, hein? De Abadá. Voltando de manhã. Sete da manhã, voltando do carnaval. Limpinho, cheio do maluco. O A L não saiu tão clean, na minha opinião. Dá pra melhorar um pouquinho, mas pô, ó. É isso aí, eu gostei. Ó, toquinho seco. Levantou a poeira. O que que achou ali? Armada. Ah, que é a armaria. O bloco da armaria. Ó, like pro menino. Like no Babadá. Gostei, hein? Quero ver mais desse cara aí. Tá, ele mesmo. Esse aqui. Ele de novo, achei. Que? Ó, segunda tentativa, vamos ver. Quase. Toma, galera. Tá, terceira. Ei, que atrasado. Ei, tomou. Tá. Turn down for what? Toma ali. Pegou mesmo. Segura. O maluco lançou o eldo, meu irmão. Ele se gostou, né? É, carioca. Essa daí é da hora. No outro dia. 30 de março aí. Tomou um likezão aí. Vamos comentar aqui um... Foi eu aqui, ó. Palminha. Foi eu. Vai. Tô na minha conta. Depois não é muda. Tem problema, não. Que beleza, hein? Vamos lá. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, é tudo ele, hein? Vamos ver o último, o último dele. HT com a mini bola do Iago dentro do quarto lá, que tu usava. Pode crer. Aí, ó. Aí, ó. É tu. Em 2007. Cross abas, cross abas no touch é estilo demais. Ih, tá. Peraí, encostou no chão. Eeeeee. Eeeeee. Quem não sabe, o meme do Iago. Vamos postar esse vídeo aí só, não. Esse vídeo merece um post só dele, velho. Um meme. Vocês vão ver, mano. Eeeh. Nós tentou roubar os moleques no... Não, roubar não, né? Na verdade, eu pisei. Estilo do Iago. Mas... Mas aí... Puta, muito bom, mano. Eeeh. Bota um aí de novo aí. Esse aqui? É, pô, demais. Vamos ver. E os cross abas também ficou lindo, né? Controlado com essa bolinha aí, cara. Olha lá. Olha a puxadinha dele. De Tom Ford. Ismude. Pode crer. Ismude. Mandou ali. Agora vem. Eeeeee. Fica de quebra pra baixo, hein? Ai, ai. Da hora, da hora. Dá um like pro moleque aí, pô. Tá arregaçando. Pode crer. Likes é um nada. Vamos ver o outro aí. E na... Não, ali, ó. Ali eu gostei. Lá da cachoeira. Sobe ali. Ó lá, sobe aí. Lá da cachoeira aí. Vamos ver. É ele mesmo. Descendo a pedra descalço. Ah, é por isso que faz o cross abas a hora que quer, né, cara? Olha lá. Joga o controle. Vai. Descalço não. Tá de chinelo, mas mesmo assim... Aí, vai. Vai descer. Não consigo descer isso aí nem... Olhando a parada sem a bola. Nem com uma bota de caminhada, de fazer trekking. Vamos ver o cara do New Generation aqui, que a gente conhece. Aqui, ó. Bortola. Aí, ó. Antes dele, o Pedro de novo, porque eu fiquei curioso. Porque ele comemora lá. Eu gostei da comemoração dele. Dum. Eita. Eita. HT é bom, hein? Moleque tem estilo. O que que tá a bandeira da Bélgica ali na... Ali. A roupa da tia estendida virou a bandeira da Bélgica. Eu chamo esse combo de vai e volta. É o vai e volta, né, amor? Eu chamo de eu e eu. É o Robinho. Vai pra lá e eu vou pra cá. É o bumerangue do Instagram. Ai, ai. Agora aqui o nosso... O cara que a gente conhece aí. Olha lá. Zé Bonitinho mandou. Pum. Eita. Heavy Palitric, Herminotante, Combo. Silão do Bortolo é maneiro, né? Muito clean. Eu gosto. Quase cai. Quase pediu pra cair ali, hein? Abas é perigoso, né? Por quê? É perigoso. Tu toca, faz a abertura ali. Se a bola enroscar e você pisar, você tá com a outra perna no ar. Vamos analisar esse combo de novo aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando. NoTouchzão bonito. Heavy Palitric, AM. Combo. Aí veio. AM. Olha lá. Olha o risco, ó. Ó, tô por perto, né? Tô por perto. Da hora. É isso aí, então? Mais um. A última. Escolhe um aí. Esse aqui que eu não sei quem é. Wellington Underline H7. Ó, curtinho. Clipperzinho. Clipperzinho tu entende. E chicletinha. É. Legal, né? O que vem aqui que vem aqui, ó. Tá no controle. Clipperzinho tudo que manja mais. O que que dá uma ajuda pra ele aí? Fazer um pouquinho... Talvez deixar subir mais e tentar amortecer mais de cima. pra dar mais estética no trick. É. Porque se é a manobra, você já tem aí. Já tá, tipo, perfeita, feita, né, Memo? Sim. A descidinha. Dá pra ver que tem o controle da posição do pé, principalmente. Então é mais arriscar, Memo, jogar mais alto e aprender a... Pra dar aquela amortecida do amortecedor do carro mesmo, né? A descida do suspensão. Então, beleza. É isso aí. Mais um treino, essa bagaça. O que eu já falei, tem nessa carcaça. Também tem. Tem que treinar carcaça. É bom, é bom. Meia dúzia de treininho aí. Então é isso aí. Continue usando a hashtag marcaescola, arrobaescola do freestyle, que a gente vai vir aqui no Reels, analisar seu vídeo, dar essa dica igual o Iago deu aí pro amigo aí, que é nóis. E você vai evoluir com a gente. É isso aí. Até a próxima. Valeu. Abraço.